Eu não gosto do bom gosto. Eu não gosto dos bons modos. Eu não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que sentem vontade, dos que sentem desejo, dos que ardem. Eu gosto dos que têm fome, dos que matam, dos que ouvem, dos que escutam muito além do que se pode pensar. Eu não gosto do bom gosto. Não, eu não gosto. Eu gosto dos que têm fome, dos que sentem desejo, dos que morrem de vontade, dos que ardem. E esse ano foi um ano difícil, um ano de perdas, um ano de buscas de mim, buscas de mim. Um ano de perdas, a primeira separação amorosa, perdas, simplesmente perdas. Perdas, desencontros, partidas, buscas, possibilidades. Foi um ano, está sendo um ano, não tão fácil, não tão simples. Separação no início do ano, partida de minha mãe no início do ano, perdas de colegas, de amigos e do decorrer do ano, algumas conquistas de estudo, de trabalho e tentativas de viver. De viver uma vida sem saber o que será o agora. De viver uma vida, de tentar descobrir o que é o agora. De viver uma vida buscando o presente, sem pensar no futuro, mas projetando um futuro que não se sabe qual será. Tchau. 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 Tchau.